Gente, ó, eu tenho um litro de óleo, um copo de vinagre, um coco batido com 350 ml de água e vou usar 400 ml de soda líquida. Então, aqui eu tenho o coco batido na água e dois copos de soda. Tá? Agora eu vou mexer bem pra dar uma cozida nesse coco. Tá mandando de cor, ficando amarelinho, não sei se dá pra ver. Eu vou começar a colocar o óleo, tá? A gente foi colocando o óleo devagarinho, fui mexendo. Tá? Não filmei porque eu tô sozinha, não tinha como filmar, colocando e mexendo ao mesmo tempo. Mas é só pônei ele colocando o óleo e mexendo aos poucos, tá? E mexendo sempre, né? Gente, pode ver que já mudou a consistência. Então, eu vou colocar 200 ml de vinagre pra baixar o pH, tá? Pra ele não ficar muito alcalino, pra dar uma suavidade, tá bom? Ó, gente, um pouco mais de meia xícara, tá? Vou colocar... Já coloquei o vinagre, agora eu vou mexer até ficar bem consistente. Tá bem branquinho, ó, dá pra ver? Com essa receita, a gente vai fazer várias outras, tá, gente? A partir desse sabão, a gente vai fazer outras receitas vingagais. Pessoal, então esse aqui é o resultado do sabão de coco, tá? Ficou lindo, só que ainda não secou totalmente, né? Ó... Espera secar. Só pra vocês verem que faz espuma aqui. Esse aqui é o pote onde eu fiz o sabão de coco. Um pouquinho. Só um pouquinho. Oi. Vamos lá.